Música Romano, capítulo 12, verso 2 Diz assim, E não nos conforme com este século, ou com este mundo, em algumas traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenter qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É por causa disso que o Senhor desperta, chama a atenção de uma igreja, dizendo, lembra de onde caíste, ou tenho algo contra ti, porque tu deixaste de praticar o primeiro amor, as primeiras obras. Por causa de que? Por causa de que o povo estava conformando com as coisas do mundo. Aí o Senhor, no livro de Romanos, acorda a ideia e diz assim, Mas, e não nos conforme com este século, mas transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É nessa palavra que eu não quero localizar nesta noite. É renovação. Para que, quando uma pessoa, e nem o Senhor chamou a atenção da igreja, de uma igreja, pois ela caiu, ela saiu da presença do Senhor. E agora o Senhor chama a atenção dela e diz, Vocês precisam de uma renovação para voltar ao primeiro amor. O culto todo nesta noite foi direcionado sobre essa palavra. E é nessa palavra que o Senhor falou no teu coração. A vontade a uma renovação é que o Senhor está querendo de nós. Eu observo muito sobre a maneira, a característica de uma água. Eu já, várias mensagens, várias palavras, dada a gente tirar um pouquinho de aproveito da qualidade, do exemplo de vida de uma água. E aqui, uma águia, ela vive há cerca de 70 anos, mas quando ela chega a viver 40, aproximadamente, aos 40 anos, ela tem duas escolhas a fazer. Ou ela parte para um processo de renovação, ou ela morre. Ela tem essas duas escolhas. Ou ela busca uma renovação, ou ela morre. Então, ela pega e voa nos altos, monte, bem no alto, e num lugar bem seguro, e se esconde. Ali fica aproximadamente a cerca de 150 dias, ou seja, há cinco meses, buscando a renovação. A primeira coisa que ela busca a renovar é o seu bico. Porque já se passaram os 40 anos, e o bico ficou, cresceu, e ele não consegue pegar mais presa para se alimentar. Outra coisa, as unhas dela cresceram tanto, que ela não consegue mais agarrar a sua presa, a sua comida. E ela pesou tanto, as suas pernas cresceram, ficaram velhas, que pesou sobre ela. Então, ela não consegue voar como antigamente. E, irmão, você percebe uma coisa, é nessas três qualidades, nesses três assuntos, que nós devemos buscar uma renovação. Quando fala-se de a água renovar o seu bico, nós precisamos renovar a nossa vida. O que nós falamos, o que sai da nossa boca. Quando eu volto para a vida de água, que ela precisa renovar as suas pernas, aonde nós precisamos renovar a nossa cobertura, a nossa proteção espiritual, às vezes está caída, e nós precisamos renovar com essa parte. Quando eu volto para que ela precisa renovar as suas unhas, para pegar o seu alimento, eu começo a meditar que nós precisamos renovar, é a maneira de nós receber a palavra de Deus no nosso coração, para nós se alimentar. E, quando a águia, ela escolhe renovar a sua vida, então ela parte para esses difíceis dias, esses amados dias, para buscar a renovação. A qual o Senhor me fala agora, porque que na palavra chama a nossa atenção para nós buscar uma renovação. As vezes falamos coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Acostumamos tanto com este mundo no dia a dia, se conformando com esse século, que nós entramos em alguns vocabulários, em alguns assuntos que não convém para a crente estar falando, e assim o povo de Deus está entrando. Então, precisa buscar uma renovação acerca do que nós falamos. E quando se trata-se da vida espiritual, é onde eu quero repousar esta palavra. que, quando nós olhamos para nossas vidas, e sentimos ser longe de Deus, afastado do Senhor, sentimos dificuldade para vir para a casa do Senhor, sentimos dificuldade para sentir a presença de Deus, sentimos dificuldade para buscar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar uma restauração na nossa comunhão com o Senhor. É isso que o Senhor estava exigindo naquela igreja. Vocês precisam de uma restauração. Vocês precisam voltar-se para mim.